Uma mulher morta. Fazia um tempo que ela estava desaparecida, os vizinhos sentiram a falta dela na rua e aí sentiram um cheiro muito forte vindo da casa. Então chamaram a polícia para averigar o que estava acontecendo. E ao entrar na casa, a polícia encontrou a mulher morta já faz um tempo. Bora botar isso na tela? Mulher é encontrada morta dentro de casa na cidade de Pesqueira. Uma mulher identificada como Jeane Freitas de Cavalho foi encontrada sem vida dentro de sua residência em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações, a mulher de 59 anos morava sozinha e não era vista há algum tempo pelos vizinhos. O que gerou uma desconfiança, um odor vindo de dentro do imóvel muito forte fez com que a polícia fosse acionada. A PM foi ao local e encontrou o corpo de Jeane sobre a cama, coberto por um lençol. Foi feita a perícia, a polícia civil realizou os procedimentos iniciais e o corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru para que a causa da morte seja apurada. O caso segue sob investigações. As informações são da Nova Líder FM.